O primeiro encontro estadual da Economia Solidária reúne empreendedores, gestores públicos e trabalhadores do setor. Representantes de todo o estado trocam experiências e aprendizado. No armazém da agricultura familiar, produtos de 42 cooperativas da região de Serrinha. A grande importância da gente fazer esse evento é para poder trazer nossos agricultores, e informar e capacitar cada vez mais sobre a economia solidária e o meio político existente no nosso país. As cocadas de Tancredo Neves fizeram sucesso e atraíram Luzinete. A representante de Juazeiro experimentou e levou o produto. Estou aqui comprando, experimentando, vendo como é, porque a gente vê, leva a ideia para lá, junta com a de lá, às vezes dá até opinião daqui. Realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o encontro aborda o tema Paz, Democracia e Desenvolvimento. Em torno de 40 mil famílias estão atendidas pelos programas do governo do estado, e nós queremos colocar mais luz sobre este assunto, garantindo que as redes sejam fortalecidas e que as pessoas continuem a gerar renda para as suas famílias e viver com dignidade.